Fala meu querido, tudo bem? Hoje eu vou ensinar você a estudar os pontos mais importantes aqui do treino esportivo. É exatamente isso. Você está afim de aprender. Ricardo, eu não consigo fazer um treinamento agora. Me ensina a estudar como ganhar dinheiro aqui no treino esportivo sozinho. Como é que eu faço isso? Pois bem, hoje eu vou falar para você quatro passos, quatro coisas que você precisa estudar para que você consiga ir por um caminho certo. Porque tem várias maneiras de você estudar. Então eu vou te mostrar hoje quatro coisas que você precisa para ir por um caminho certo. E a quarta, tá? A quarta delas é aquela que, cara, que se eu não tivesse ela eu não conseguiria ter chegado onde eu cheguei. Tudo bem? Isso aqui é muito importante. Muito importante. Se você não prestar atenção nas três primeiras, na quarta você precisa prestar atenção. Tudo bem? Então vamos lá. Vou te falar hoje quais são essas quatro coisas que você precisa saber do seu roteiro aí para estudar. Beleza? Mas antes do que é que você tem que fazer? Já deixa o like no vídeo. É muito importante para a gente o like que você deixa aqui porque o canal cresce conforme você deixa o like. Já deixa agora para você não se esquecer no final. O pessoal já chega e já vai comentando. Já deixei voadora no like. É isso aí. Isso é muito legal. Eu leio todos os comentários de vocês. Comentem aqui embaixo o que é que vocês estão achando do conteúdo que a gente vai colocando e faça uma sugestão. Ricardo, faça um vídeo sobre isso, isso e aquilo. Eu produzo aqui para você de acordo com a minha experiência. Beleza? Já deixou o like? Ok. Então agora a gente pode seguir. Se inscreva no canal também. Vamos lá. Bom, como estudar o trade esportivo. Esse vídeo não vai ser longo, não vou me demorar. Eu resgatando aqui como é que eu estudei sozinho lá atrás, como é que eu fiz para aprender o trade esportivo sozinho. E cara, de verdade, eu fiz um resgate. Eu comecei a pensar como que eu estudei isso. Não exatamente o que eu estudei, mas como. O processo, tá? Qual foi o meu processo aqui para estudar o trade. E eu consegui aqui reunir quatro coisas que eu achei na minha trajetória. Eu só posso te ensinar aquilo que eu fiz. Eu não posso te ensinar aquilo que outras pessoas fizeram. Então, primeira delas. Primeira delas. Assista muitos jogos. E anota isso que eu estou te dizendo, tá? Assista muitos jogos. Por que você precisa assistir muitos jogos? Parece meio óbvio, mas na verdade é óbvio, de verdade. Você precisa entender sobre a dinâmica de um jogo de futebol. Quando você assiste muitos jogos, trabalhando ou não, operando ou não, tá? Mas quando você está assistindo muitos jogos, você está vendo o que é que faz um time marcar gols, o que é que faz um time não marcar gols, o que é que faz um time tomar mais gols, o que é que acontece quando, que tipo de comportamento leva a uma variância, por exemplo, ou seja, um time jogando melhor, mas ele perde o jogo. O que é que faz, né? Qual o tipo de comportamento do jogo que você está vendo que aumenta o seu risco nessa situação? Que tipo de comportamento de jogo vai aumentando o seu risco para under, aumenta as suas chances para over, ou aumenta o seu risco de perder num over? Que tipo de comportamento você percebe que, cara, este aqui é um comportamento ideal para eu operar em back, independente da cotação. Ele não está falando de ódio, de cotação, nada disso. Por enquanto, é assistir o jogo. Tudo bem? Analisar o comportamento do jogo. Depois a gente verifica essa questão de precificar, beleza? Então, primeira coisa, cara, assista muitos jogos. Esta é a primeira coisa que você precisa fazer, você não tem como fugir disso, certo? Vamos lá. Segunda coisa, anotar todos os dias. Como assim anotar, Ricardo? Você vai assistir muitos jogos todos os dias e você vai anotar. O que você vai anotar? Bom, você pode anotar um tipo de comportamento, deixa o seguinte, ó. Eu tenho, por exemplo, A, B, C, D e E e estou colocando um F. O que significa isso? Eu tenho jogos tipo A, jogos tipo B, jogos tipo C, D e E e estou incluindo aqui um jogo tipo F. O que é um jogo tipo A? É o seu jogo tipo A. Não adianta eu te falar qual é o meu, é o seu, tá? Inclusive, eu tenho ferramenta para estudar isso. Qual é o seu jogo tipo A? De repente, você coloca, ah, Ricardo, meu jogo tipo A é um jogo para operar em back. Tá, como é que ele é? Como que é o comportamento desse jogo? Como é que um time tem que se comportar para você entrar em back? E por quê? Porque você está vendo muitos jogos, e fala, caralho, os jogos, quando estão assim, a minha chance de vencer é muito maior. Esse vai ser meu jogo tipo A. É aquele meu jogo perfeito para eu operar em back, beleza? E jogo tipo B. É um jogo muito bom para eu operar em back, mas ele não é o perfeito. Então, o meu risco pode aumentar um pouquinho mais. O que é um jogo tipo C? Cara, é aquele jogo que não dá para operar back, mas dá para pensar em operar em lay. O que é um jogo tipo D? Ah, é um jogo para under. Por que é um jogo para under? Por causa disso, 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 disso. Enfim, vai anotando, tudo bem? E vai dando nomes para o tipo de comportamento que você vai vendo. O que eu estou te falando aqui vale ouro, eu espero que você esteja entendendo isso, tá? Então, você vai anotando tudo, isso do jogo. Depois, você vai anotar comportamento das cotações. Como é que o mercado reage com aquele comportamento? Como é que o mercado do under se comporta com o jogo com aquele comportamento? Como é que o over se comporta? Como é que um back se comporta? Como é que um lay se comporta? Como é que o mercado de resultado correto se comporta com aquele comportamento tipo A, B, C, D, E? Então, você vai anotar, tudo bem? Essa é a segunda coisa. Então, primeiro, assista muitos jogos. A segunda, anote absolutamente tudo isso, tá? E eu já não estou nem falando de coisas óbvias que você já tem que saber, por exemplo, anotar as operações que você faz. Isso aqui já é lá na frente, tá? Estou falando antes de você operar, tá? Vamos lá. Terceiro ponto. Lembre-se que o quarto é o mais relevante para mim de todos eles. O terceiro ponto, cara, isso aqui me ajuda muito e eu faço isso desde muito cedo, mas muito cedo mesmo. Antes de, acho que na fase, desde a minha infância, tá? Eu já faço isso, você fazia sem saber. Você precisa alimentar, alimentar o teu cérebro, tá? Com várias ideias, com muitas coisas novas, ideias novas. Esteja atento. Ricardo, ideias novas relacionadas à trade? Não. Leia, compre uma revistinha. Estou falando sério, tá? Não estou de sacanagem. Compra uma revistinha de quadrinhos. Nós só falamos isso em neurociência de inputs cerebrais. Alimente o teu cérebro com várias coisas diferentes. Várias coisas diferentes, tá? Por quê? Porque você vai, quando você tem um modelo de servomecanismo, como você tem esse modelo lá no teu cérebro, ele vai simplesmente, ele precisa encontrar um resultado para você. Qual é o resultado? Eu quero ganhar dinheiro com treino esportivo. Eu preciso criar um método. E como é que ele vai fazer isso? Ele já sabe. Porque você já programou. Eu preciso ganhar dinheiro com isso. Então, ele vai simplesmente juntar todas as informações que ele tem. Todas. Informações que você viu no mundo. Vídeos que você vê. Que esse vídeo que você está vendo. As coisas que eu estou falando para você que está gerando ideia. Quem aqui já teve alguma ideia, alguma sacada com algum vídeo que eu coloquei, coloca aqui embaixo. Tá? E se quiser até escrever qual foi a sacada, pode colocar. Tá? Cara, eu já tive uma sacada, cara. Vendo algumas sacadas. Vendo vídeos que você colocou para mim aqui ou nas aulas dos treinamentos. Enfim. O teu cérebro, ele tem que achar uma resposta. Tá? Então, ele vai pegando tudo, todos os inputs que você vai colocando nele e vai juntando. E quando ele junta isso tudo, ele junta até encontrar a resposta. E agora, pasme com o que eu vou dizer para você. Tá? E o que eu estou dizendo aqui é fato. É ciência. Você não precisa pensar na solução. Como assim, cara? É exatamente. Você não precisa pensar na solução. Você só precisa alimentar o teu cérebro. Você só precisa ter um objetivo. Olha, eu preciso criar um método que me dê dinheiro em under. É só isso que você precisa. Como que eu vou fazer isso? Não se preocupe. Alimente o teu cérebro com inputs. Porque ele vai criar para você. A sua mente cria até que você acorda. Nossa, cara. Será que isso daqui vai funcionar? Aí você vê. Porque ele achou a solução para você. Tudo bem? Já aconteceu isso com você? Em alguma vez? Em algum momento? Tá? Se você está querendo uma solução para alguma coisa e não sabe. Daqui a pouco ele junta uma ideia com a outra. Pum. Vai lá. E você acorda de madrugada e tem que anotar aquilo. Porque é uma solução para um problema que você tinha. O teu cérebro faz isso para você de graça. Tudo bem? Então não se preocupe em como ele vai fazer. Ele vai fazer. Só que se ele não tiver ferramenta, não tiver inputs, não adianta. Então a terceira dica é. Alimente o teu cérebro com ideias novas. Veja coisas novas, diferentes. O tempo inteiro. De várias áreas diferentes. Porque ele vai juntar um insight de um salão de cabeleireiro. Com outro que você viu de robótica. Com outro daqui, com outro dali, com outro de... E vai criar uma ideia nova para você fazer um determinado tipo de trabalho. Tudo bem? Ok? Então essa foi a terceira. A quarta. E antes de eu falar a quarta aqui para mim. A parte mais importante que me ajudou. Eu quero dizer uma coisa aqui para você. Tem muitos traders que pensam em desistir. Porque tentam, tentam, tentam e não conseguem. Tá? E essa quarta coisa que eu vou falar aqui para você. Ela é diretamente... Eu vou falar diretamente para você. Você que está pensando em desistir aí do processo. Tá? Fica ligado. Mas antes de eu falar a quarta. Você já deixou o like no vídeo? É tanto conteúdo bacana aqui. Acho que dá para você deixar um like. Não dá? Deixa o like agora se não você esquece. É sério. É só apertar um botãozinho. Apertou? Deixou o like? Ótimo. Maravilha. E se inscreve no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal. Nós estamos fazendo lives. Se você estiver inscrito, o YouTube não te avisa. A quarta dica, meu filhão, para você estudar. É sobre mindset. Mas calma. Ai, cara. Mindset. Essa palavra cansei de ouvir. Pois é. Você cansa de ouvir e não faz. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte. Você precisa ter uma programação mental que favoreça tentativa e erro. Ter mindset de tentativa e erro. Isso não é só para o trade. Isso é para qualquer coisa que você vai fazer na tua vida relacionada a empreendimento. A qualquer outra coisa. Você precisa entender que você vai errar. Tudo bem? Você vai errar e não tem problema. Nós somos vulneráveis. E às vezes você vai errar. Às vezes você vai ficar com vergonha. E às vezes você vai errar porque você não tem ideia do que está fazendo. Mas você precisa aqui ter, mais do que qualquer outro lugar, cara, um cérebro treinado e programado para tentativa e erro. Tentativa e erro. E eu não vou ficar falando frases para você que atribui a Thomas Edison. Diante de inventar a lâmpada, ele tentou 990 de tantas vezes. Não, não vou ficar te falando isso. Porque isso tudo é óbvio. Você tem que entender. Cada vez que você tenta, cada vez que você tenta, e tenta analisar isso não como ditado popular, como frase feita. Pensa isso. Racionaliza o que eu vou te dizer. Sempre que você tenta, de verdade, e não deu certo, você agora tem uma ideia do porquê isso que você fez não funciona. Então, ó, eu vou operar, por exemplo, em under. Eu fiz isso muito. Under 4,5. 1,06. Fiquei, cara, uns dois meses tentando ganhar dinheiro assim. Não deu certo. Eu sabia que não ia dar certo? Não. Não tinha base de dados. Hoje a base de dados ela me responde tudo que vai dar, o que é que não vai dar certo. Eu tenho certeza. Mas na época eu não tinha. Então, eu tinha que ter tentativa e erro. E quando eu percebi que, puta, não vai esse caminho, não é porque eu desisti. É porque eu estudo, os jogos que eu operava, eles me mostraram. Cara, não adianta eu continuar a fazer isso porque não vai dar resultado. Mas agora eu aprendi que essa forma não dá mais. Hoje você faz pergunta pra mim. E, cara, dá pra trabalhar em under alto, não sei o que? Eu já vou te falar, não, não dá. Por que não dá? Por conta disso, 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 disso. Tem embasamento pra te dizer. Tudo bem? Então, quando você faz uma coisa e não funciona, você aprendeu. Uma forma de não fazer aquilo. E agora o teu cérebro já elimina aquilo e vai buscar por outras soluções. Então, é tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Até que dá. Até que funciona. Então, não é se vai dar certo. É até dar certo. Então, você que está pensando em desistir, cara. Você precisa... Faz... Segue esses quatro passos que eu falei pra você. Esses quatro fundamentos do estudo. Qual é o primeiro? Repetindo, ó. Assista muitos jogos. Anote, que é o segundo. Alimente o teu cérebro com inputs novos, diferentes. E quarto, tenha um mindset de tentativa e erro. Faz isso. Depois você volta aqui e me diz se funcionou ou não. Tudo bem? É isso. Espero ter ajudado você nesse vídeo. Deixa o like aqui, se você não deixou ainda. Se inscreva no canal. Se inscreva no Telegram também. Porque senão, se você não estiver inscrito no canal ou não estiver inscrito no Telegram, você não consegue acompanhar as lives que fazemos aqui. É isso. Um abraço pra você. Fica com Deus. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.